É Felipe Marques e o Pintinho Maluquinho Chegando para te ensinar a nova dança do verão Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Mas quando ligo o rádio, ligo a televisão O Pintinho Maluquinho tá dançando esse refrão Piu, pipiu, 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 levanta o pé e vai Piu, pipiu, 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 é a nova dança do verão Piu, pipiu, pipiu, levanta o pé e vai Piu, pipiu, 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 é carnaval e curtição Vai no solinho, vai no solinho É Felipe Marques e o balé, sério e matuta Para animar sem lançada Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Mas quando ligo o rádio, ligo a televisão O Pintinho Maluquinho tá dançando esse refrão Piu, pipiu, 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 levanta o pé e vai Piu, pipiu, pipiu, é a nova dança do verão Piu, pipiu, pipiu, levanta o pé e vai Piu, pipiu, pipiu, é carnaval e curtição Vai no solinho, vai no solinho Contrate Felipe Marques para o seu evento 749-9125-2490 Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Quando o verão chegar eu vou pra Salvador É praia carnaval, eu vou curtir lá no Pelô Mas quando ligo o rádio, ligo a televisão O Pintinho Maluquinho tá dançando esse refrão Piu, pipiu, 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 levanta o pé e vai Piu, pipiu, pipiu, é a nova dança do verão Piu, pipiu, pipiu, levanta o pé e vai Piu, pipiu, pipiu, é carnaval e curtição Piu, pipiu, pipiu, é carnaval e curtição Vai no solinho, vai no solinho Vamos ver, pessoal Felipe Marques faz a festa pra você Música 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 Amém.